Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de Aston, o Aston venceu o Luton em jogo emocionante, eu não vi o jogo ao vivo porque faltou energia aqui, você tem noção ó, faltou energia, minha energia voltou uns 3, 4 minutos antes do Rice fazer o quarto gol, será que o Aston jogou, ó, de verdade, eu vou logo falando, o Aston não jogou bem. Outra coisa, eu acho muito engraçado o efeito resultado e o efeito número, né, eu sempre esqueço isso, depois do jogo, o BC, aí BC, todo mundo fala, aí BC, bem que você falou, o Havertz produzindo, eu, cara, ele foi contratado pra isso, pra produzir, entendeu, você perdeu um cara de 14 participações em gols, você vai e gasta 65 milhões de libras, eu falo, o Havertz não precisa vingar, ele precisa produzir, ele tá produzindo, tá, você vê, ó, com o tempo, as coisas vão melhorando, com o tempo, vão se adaptando, né, eu acho que, até o pessoal, a linguagem corporal dele, a linguagem corporal dele não melhorou nada, do mesmo jeito, continua indo, eu punhei também, cara, porque é o jeito dele, isso aí já é inerente ao Kai Havertz, é o jeito dele, só que mesmo na época lá, que tipo assim, ele não tava contribuindo tanto ofensivamente, você não podia reclamar do Havertz marcando, você não podia reclamar dele sem a bola, ele era um cara aplicado, eu acho que isso, pra mim, isso me surpreendeu muito mais, e cara, é o Havertz do meio campo, entrando na área, jogando de trás pra frente, cara, é o Havertz do Leverkusen, é o Havertz do Leverkusen, o Aston queria isso, o cara que vinha de trás pra frente, que agredisse, que desse uma veia um pouco mais criativa, produzisse, entrasse na área, conectava com o 9, o Aston contratou o Havertz pensando nisso, aí é mais uma coisa, aí eu falei, cara, beleza, é isso aí, ele tem que produzir mesmo, eu sempre falei pra vocês que o Havertz é produção, mas aí os caras falaram, pô, o Havertz jogou muito, caraca, mano, ele, pô, fez isso tudo mesmo, Fiquei curioso pra ver o jogo, cara, ele fez uma partida, ok, eu pensava que ele tinha acabado com o jogo, pra mim, sabe quem foi o melhor jogador do Aston ontem? Gabriel Jesus, cara, teve gente que defendeu aquela frase deliciosa do Gabriel Jesus, um centro, cara, tá, mano, Jesus, cara, velho, um centro avante, que tá jogando no mais alto nível da Europa, disputando, cara, tentando derrubar aí um titã, que é o City, você precisa jogar no mais alto nível, aí o 9 fala que o gol não é um ponto forte, e tem gente que defende esse tipo de declaração, é a mesma coisa, você falar pro ator pornô que ter ereção não é o meu ponto forte, cara, não pode falar esse tipo de coisa, rapaziada, sabe o que é o mais engraçado? O problema do Jesus não é que o gol não é o ponto forte dele, é o metal que não é o ponto forte dele, sabe o que é o mais engraçado? Que depois daquela belíssima declaração, ele tem dois gols e quatro participações em gols, olha que legal, Olha que legal E pra mim ele jogou muita bola ontem, principalmente quando você imagina que você vai enfrentar o Luton, campo pequeno, bloco baixo, ele jogou demais, cara, tá vendo uma ponta de calor? Olha aqui, ele no meio campo, justamente saindo da área pra ver se arrumava espaço, O lateral do primeiro gol, ele bate rápido, saca, Martinelli, passa do terceiro gol, ele praticamente participou diretamente dos três primeiros gols do Arsenal, ele pra mim foi um dos melhores em campo, Ô Jesus, o Havertz fez uma partida, ok, ok Eu pensava que ele tinha feito, nossa, destruiu, aí eu, caraca, mano, aí eu fui ver aqui, aí ele errou muito passe, ó, 73%, o Odegaard, por exemplo, tocou 80 vezes na bola, acertou 90% dos passes, entendeu? Então, o XA do Odegaard, 0,40, o XA do Havertz, 0,06, eu pensava que ele tinha, eu falei que a defesa é uma boa partida, só, e do jeito que os caras falavam lá no grupo, parecia que tinha acabado com o jogo, quando eu fui ver o jogo, o Jesus pra mim jogou muita bola, o Saka jogou muita bola, inteligente, pouca gente viu, mas aquele passe que ele dá pro Ben White é de canhota, um tapa ali que ele deu de canhota, pensamento rápido, o Ben White cruzou, e o Jesus fez o segundo gol, entende? Então, cara, mas no todo, eu não gostei muito da partida do, 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 do Aston, eu achei que poderia jogar melhor, esse time já mostrou que pode jogar melhor, e cara, até o cara falou isso aqui, ó, entrou com o time mais alto, e levou dois gols de escanteio, obviamente um por causa do Raia, né? Esse negócio aqui, antes de falar do Raia, o Arteta falou, ó, quantos pontos o Aston precisa pra vencer a Liga? 100 pontos, vamos lá, Semer League, temporada passada, City foi campeão com 89, 93, 86, 99, o Liverpool, eu acho, o Arteta tá se baseando aqui, ó, nesse Liverpool, 19 e 20, quando ele fala 96 a 100 pontos, eu apostaria um valor bem considerável, que ninguém vai repetir aquele feito do City dos 100 pontos, ninguém vai repetir, a Liga cresceu de lá pra cá, a Liga cresceu de lá pra cá, e aquele time do City, ele clicou o ano todo, aquele, o Guardiola já falou que aquele time, replicar o que aquele time fez, falabeiro impossível, é pesado demais, mas vai ser bem, 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 bem difícil, quando ele fala 96 a 100 pontos, aquela coisa, rapaziada, zero dúvida, zero drama, zero tudo, 96 pontos na Premier League, hoje você é campeão, apostaria, cara, se o, ó, vamos ver, vamos fazer uma aposta, se o Aslan chega a 96 pontos, e não for campeão, ó, olha a aposta, se o Aslan chegar a 96 pontos, e não for campeão, eu sorteio um Pix aí de 200 reais, essa pontuação que ele fala, é pra você não ter dúvida nenhuma, você não ter sufoco, você não ter nada, mas 96 pontos, hoje em dia, na Premier League de hoje, você é campeão, entendeu, você é campeão, o nível aumentou, hoje praticamente, aí você só tem o quê, uns 4, 5 bêbados, o resto tudo é jogo embaçado, os jogos fora de casa, é, pesam muito, cada vez mais o fator de casa, tá ficando pegado, você vê o Luton ontem, um time fraco, você vê o Luton em campo, um time fraco, quando ele fala isso aqui, é aquela coisa, é zero dúvida, zero dúvida, e cara, 96 pontos é, 96 pontos, nesse calendário, você jogando Champions League junto, é difícil cara, uma hora ou outra, você vai empatar ali, você vai ter um empate que vai te, incomodar ali, é normal, infelizmente é da bola, e falar em calendário, comiaço, machucou, dizem que pode ser de um, de três semanas, a quatro, a quatro semanas, ou seja, um mês, de três semanas a um mês, né, de três semanas a um mês, comiaço fora, uma pena né cara, quando tava jogando muita bola, machuca, vamos lá rapaziada, vamos falar, do assunto que movimentou, ai, ai, vamos falar de David Haia, sim, ele falhou, principalmente no segundo gol, o terceiro gol foi muita queima roupa cara, e ele é um goleiro alto, o tempo ali, mas mesmo assim, falha também, poderia ter feito melhor, o segundo gol foi muito feio, o segundo escanteio ali, foi muito feio, vamos lá, não muda nada, continua achando ele, dos melhores goleiros que a Premier League tinha nos últimos anos, não foi à toa, o Acer não quis, não vamos fazer uma doação, para o fundo de criancinhas, carentes de Brentford, não, para quem não lembra, o Tottenham chegou a acertar com ele, só que o Tottenham achou ele muito caro, na época o Brentford segurava 40 milhões de libras, ai o Tottenham estava com pressa, foi para o vicário, o Haia, é um baita goleiro, eu acho muito engraçado, que os caras falam, falam do Haia, o Hamish Dale, ai o pessoal, esquece isso aqui, ah, esse aqui não, Haia, contra o Furran, esse jogo aqui custou ponto, contra o Luton, pode dizer que não custou, o pessoal esquece, desse lance aqui, nossa, se é o Haia que leva esse gol aqui, hein, hein, se é o Haia que leva esse gol aqui, o que vocês iam falar, vamos puxar um South Hampton 3, Arsenal 3, temporada passada, você pode considerar que foi o jogo, que foi o jogo, ali foi o jogo da pipoca, quem errou no começo do jogo? O pessoal não lembra, mas contra o Lens, o time foi liso, o Haia acertou belos passes, lançamento longo, o time controlou o jogo, ninguém elogiou, contra o Wolverhampton, eu lembro, por isso que é bom você assistir os jogos, contra o Wolverhampton, 0x0, o Aston toma o contra-ataque, quem foi o goleiro que fez a defesa? Defesa difícil ali, do Matheus Cunha saindo em velocidade, foi o Matheus Cunha, foi o Ritjan, só não lembro, foi um dos dois atacantes ali, estava 0x0, se o Wolverhampton faz 1x0 ali, poderia ter sido outro jogo? Cara, falhou, acontece, você tem noção, o Onana, está na péssima fase, o Onana está empatado, com maiores clinchits na Premier League, olha que engraçado, a fase ruim do Onana, não tira o goleiro que ele foi, temporada passada, foi eleito o melhor da Champions League, foi com mérito, gente, ele pegou muita bola, contra Milan, contra Benfica, ele foi imoral, naqueles mata-mata ali, na temporada, no italiano, na Copa Itália, ele fez uma defesa, de um chute do Nico Gonzalez, que putz grila, meu irmão, não apaga, o Raia é bom goleiro, continua a minha opinião, e cara, o tempo é senhor da razão, sempre assim, outra coisa, para mim, foi muito mais grave, por exemplo, contra o Breit, o Ramsdale, quase entregou um gol, a câmera focou no Raia, ele estava sério, o Luthor fez 2x2, um jogador do Arsenal, não vou falar quem, estava rindo no banco, essa atitude aí, que tem que bater palma, essa atitude aí, que tem que bater palma, o goleiro, quando a câmera focou no Raia, ele estava sério, ontem, um certo goleiro, estava rindo, mas essa atitude aí, tudo bem, entendeu, mas cara, o tempo é senhor da razão, está adaptando, você que tinha tanta paciência com o Raia, agora não está dando certo, tenha paciência com o Raia também, entendeu, sem dois p's e duas medidas, agora, futebol é número, futebol é competição, se continuar empenando, vai para o banco, aí você for para o banco, o Ramsdale tem mais uma chance, para se provar, a roda, do futebol é isso,